Hoje acordei chorando Sonhei que não viria Que foi embora para sempre Sem uma despedida As lágrimas corriam Molhando o meu rosto Levando embora um sonho lindo Levando o meu sorriso Te sinto nesse beijo que não vem Te sinto em sua ausência Te sinto no que resta desse amor Te sinto em minha dor Te sinto em pensamentos Te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo Te sinto por inteiro E não importa a forma E nem tua aparência Nenhum de quando e nem o nome O nome que te chamem Eu sei que está tão perto Te sinto a cada dia Eu acordei chorando Sabendo que hoje voltaria Te sinto nesse beijo que não vem Te sinto em sua ausência Te sinto no que resta desse amor Te sinto em minha dor 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 Te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo Te sinto por inteiro Te sinto nesse beijo que não vem Te sinto em sua ausência Te sinto no que resta desse amor Te sinto no que resta desse amor Te sinto em minha dor Te sinto em pensamentos Te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo Te sinto por inteiro Te sinto em minha dor Te sinto em minha dor Te sinto por inteiro